O acidente aconteceu no quilômetro 258 da BR-364, município de Cacoal. Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, um caminhão e uma carreta que seguiam em sentido oposto acabaram batendo de frente. O impacto da batida foi tão forte que o caminhão pegou fogo matando um motorista, a esposa e uma criança que estavam no veículo. Os corpos das vítimas que estavam no caminhão ficaram completamente carbonizadas, o que dificultou a identificação que até o momento ainda não foi confirmada. Já o motorista da carreta que estava carregada de milho sofreu alguns ferimentos e foi socorrido ao hospital. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Por conta do ocorrido, um grande congestionamento se formou na rodovia. Que ficou interditada por várias horas para os trabalhos periciais e posteriormente retirada dos veículos e limpeza da via.